Se eu quiser chorar Problema meu Quem perdeu você fui eu Me deixe aqui no meu canto só Se eu me machuquei Problema meu Quem acreditou fui eu Me deixe aqui no meu canto só Não fique chorando com pena de mim A vida tem dessas, o amor é assim Não sou o primeiro que passa por isso Não quero piedade nem compaixão Deixa que eu cuido do meu coração Me deixe só Problema meu Que te amei demais Problema meu Que perdi a paz Que eu errar de novo Que seja por amor Problema meu Que não me quer mais Problema meu Vou deixar de atrás Se eu me entregar de novo Que seja por amor Não fique chorando com pena de mim A vida tem dessa, o amor é assim Não sou o primeiro que passa por isso Não sou o primeiro que passa por isso Não quero piedade nem compaixão Deixa que eu cuido do meu coração Me deixe só Problema meu Que te amei demais Problema meu Que perdi a paz Que eu errar de novo Que seja por amor Problema meu Que não me quer mais Problema meu Vou deixar de atrás Se eu me entregar de novo Que seja por amor Problema meu Que te amei demais Problema meu Que perdi a paz Que eu errar de novo Que seja por amor Problema meu Que não me quer mais Problema meu Vou deixar de atrás Se eu me entregar de novo Que seja por amor Se eu quiser chorar Problema meu Quem perdeu você fui eu Me deixe aqui no meu canto só Eu quero cuidar do meu Olho no espelho E vejo minha vida passar Meus olhos cansados Coração magoado E vou remoendo meu passado Tentando deixar a tristeza de lado Meus olhos começam a chorar Me consolo e tento evitar Lembranças que vão me machucando Noites vazias que passei chorando Lembranças que vão me machucando Noites vazias que passei chorando E tento nem pensar Nessas lembranças Que tanto me faz mal Me fazem tanto mal E vou me afastar No espelho Pra fingir que estou legal Lembranças que vão me machucando Noites vazias que passei chorando Noite vazias que passei chorando E tento nem pensar Nessas lembranças Que tanto me faz mal Me fazem tanto mal E vou me afastar Do espelho Pra fingir que estou legal Lembranças que vão me machucando Noites vazias que passei chorando Lembranças que vão me machucando Noites vazias que passei chorando Lembranças que vão me machucando Noites vazias que passei chorando O que eu faço sem você? Sem você não sei viver Não me deixe tão sozinho Sem amor e sem carinho Você sabe muito bem Sem você não sou ninguém Amor Não faz assim Amor Tem dó de mim Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Nada 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 Não sou nada sem você Você sabe muito bem Sem você Sem você não sou ninguém Sem você não sou ninguém Tô pedindo pra você Tô pedindo pra você Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Que não sou nada sem você Nada 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 Não sou nada sem você Nada 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.